Olá, meus amores, hoje é quarta-feira, é isso mesmo, vamos ter videoaulas, como vocês já esperavam, videoaulas e atividades dos conteúdos de língua portuguesa e história. Essa é a videoaula de agora, gente, nós vamos ter língua portuguesa, um conteúdo novo, certo, que nós vamos abordar. Na aula passada de segunda-feira, nós abordamos leitura de imagem, abordamos uma leitura de um texto, interpretação e vocabulário desse texto, certo? Mas hoje nós vamos trabalhar gramática, tá bom? Na gramática de hoje, nós vamos ver qual é o conteúdo que a gramática vai abordar e vamos trabalhá-lo, Bom, gente, em atividade, em exemplos que eu trouxe para vocês, para que vocês consigam anexar bem direitinho aí na memória de vocês esse conteúdo e não fique nenhuma dúvida, bom? Então vamos lá, vamos colocar os nossos slides que foram preparados sobre esse conteúdo de hoje, bom? E vocês podem acompanhar também ele no livro, na página 95. Bom, gente, então vamos lá. Vamos aqui, aumentar. Língua portuguesa, professora Regiane, segundo ano, 19 e 26 de maio de 2021. Nós vimos também em aulas passadas, na aula de gramática passada mais especificamente, os pontos, os sinais de pontuação, que são muito importantes em uma frase. A frase é o conjunto de palavras que tem a intenção de passar uma ideia para as pessoas, passar alguma informação. Então, aqui nós vamos trabalhar, vamos relembrar, certo? Os sinais de pontuação que nós estudamos. Nós estudamos três sinais de pontuação na aula de gramática passada, que foi o ponto de exclamação, que indica admiração, alegria, espanto, certo? Então, esse é o ponto de exclamação, que é o tracinho reto e o pontinho. Bom, o ponto de interrogação também que nós fizemos, que indica uma pergunta, uma dúvida. Quando vocês têm dúvidas, que vocês me fazem perguntas, nós colocamos no final da frase esse pontinho, que é o cabinho do lar da chuva, certo, gente? Cabe para baixo. Então, o ponto de interrogação. E vimos também o ponto final, que serve para indicar o fim de uma frase. Geralmente, nas frases afirmativas, são colocados aí o ponto final. Nas afirmativas, nas negativas e nas negativas. Bom, gente, então nós estamos trabalhando esses três sinais de pontuação. E hoje, o nosso conteúdo novo de gramática é esse, o emprego da vírgula. A vírgula, gente, é esse sinalzinho aí, tá certo? Conheceu aí? Prazer, vírgula, vírgula. Mas, tia, eu não sei o que é uma vírgula. Eu escrevo a frase todinha e não sei, nunca usei esse sinal aí, essa vírgula. Para que eu uso a vírgula? Quando eu devo usar? Como eu faço ela? Então, existem várias perguntas em relação à vírgula que nós vamos tirar, certo? Agora, nessa aula de hoje. A vírgula, gente, é um sinal de pontuação, tá bom? Além do sinal de exclamação, sinal de interrogação e ponto final, a vírgula também é um sinal de pontuação. E a vírgula, ela marca as pausas da voz na leitura. Por exemplo, Maria, minha vizinha, está doente. Então, aqui teve uma pausa entre o Maria, minha vizinha e está doente. Coloquei duas vírgulas aí, uma vírgula depois de Maria e uma vírgula depois de vizinha. Maria, minha vizinha, está doente. Quer dizer o quê? Que é a Maria que é minha vizinha. Não é a Maria que é minha prima, não é a Maria que é minha professora, não é a Maria que é a minha amiga. É a Maria que é a minha vizinha, que mora ao lado da minha casa. Vamos usar a vírgula para separar explicações que estejam no meio de uma frase. Por exemplo, a da Maria. Olha só aqui a da Maria novamente. Maria, minha vizinha, está doente. Aqui, esse minha vizinha, foi uma explicação de qual Maria está doente. Poderia ser a Maria, minha prima. Poderia ser a Maria, minha professora. Poderia ser a Maria, minha amiga. Mas não, era a Maria, minha vizinha. Então, aqui eu dei uma explicação de qual era a Maria que se encontra doente. Aqui eu tenho outro exemplo, que é de explicação no meio da frase. A professora que dá aula de português não veio hoje. Então, qual é a professora que não veio hoje para a escola? A professora que dá aula de português. Existe a professora que dá aula de matemática, aula de história, aula de geografia, aula de ciências. Existe a separação de professores a partir do sexto ano. Então, aqui nós vimos que a professora que dá aula de português não veio hoje. Então, a que definiu, explicou qual era a professora que faltou naquele dia. Poderia ter dito, a professora que dá aula de matemática, não veio hoje. Estaria explicando aí qual a professora que não veio. Enumerar ou separar ideias. Tenho saudades, alegria, amor e proteção da minha família. Então, aqui nós separamos as ideias. Por quê? Porque eu tenho saudade, tenho alegria, tenho amor e tenho proteção da minha família. Aqui nós precisamos colocar as vírgulas para não ler assim. Tem gente que lê desse jeito. Tenho saudade, alegria, amor e proteção da minha família. Uma leitura muito rápida que atropela tudo, gente. Saiu atropelando todas as vírgulas. Tem que ler, gente, pausadamente quando você tem uma vírgula. Tenham saudades, alegria, amor e proteção da minha família. Não atropelem as vírgulas e nem os pontos finais quando vocês forem ler textos ou casos, tá bom? Calma, tenham calma e leiam da forma correta. Lodi, meu cachorro, batiu, abanou o rabo e pulou. Aqui também eu fiz a explicação e falei sobre o que o cachorro fez. Por quê? Lodi, o meu cachorro. Foi a explicação que eu dei. Quem é o Lodi? O meu cachorro. E o que foi que ele fez? Ele latiu, abanou o rabo e pulou. Temos aqui o outro exemplo também que está no nosso livro. Danilo levantou-se bem cedo, lavou o rosto, escovou os dentes, tomou banho, trocou de roupa, tomou café e foi à escola. Então, aqui nós estamos separando ideias. Quantas ideias de que aconteceu aqui com o Danilo? O que foi que aconteceu com o Danilo? Ele levantou-se bem cedo, lavou o rosto, escovou os dentes, tomou banho, trocou de roupa, tomou café e foi à escola. Então, todas essas ações que o Danilo fez precisam ser pontuadas com a vírgula, para que tenha uma pausa na hora da leitura. E não fique essa leitura a totalar. Danilo levantou-se bem cedo, lavou o rosto, tomou os dentes, tomou banho, trocou de roupa, tomou café e foi à escola. Eu nem consegui entender o que foi para o livro, de tão rápido que foi a minha leitura. Então, a vírgula, gente, ela serve para isso, para essas pausas, para que nós também possamos descansar um pouco na hora da leitura. Assim como os pontos também, os pontos finais, explanação, interrogação servem ali para finalizar. Então, trabalhemos sempre essa leitura pausada quando houver vírgulas nas nossas frases ou textos. Quando usar a vírgula para separar elementos que podem ser listados, é um exemplo. Nós vimos os exemplos anteriores e aqui também exemplos de elementos que podem ser listados. Por exemplo, a mamãe vai ao supermercado e precisa fazer a lista do que ela vai comprar. Aí, coloquei aqui, comprei maçã, vírgula, limão, vírgula, banana e laranja. Então, aqui eu comprei essas frutas, maçã, limão, banana e laranja. Coloquei a vírgula aí para separar os elementos que eu comprei no mercado. Leia estes versos. E o que eu quero comprar? Não sei como pagar. Azeite e farinha, açúcar e açúcar, doicinho, pimenta, agrião, batatas e pão. E o queijo? Tão raro? Tudo hoje tão caro. Então, aqui eu separei com vírgulas algumas partes do nosso queijo. Principalmente que os elementos que iam ser comprados. Azeite e farinha, vírgula, açúcar, doicinho, pimenta, agrião, batatas e pão. E o queijo? Tão raro. Olha só a explicação aqui sobre o queijo. E o queijo? Tão raro. Tudo hoje tão caro. Então, aqui nós trabalhamos a vírgula como pausas, como separação de elementos e também como explicação. Que serviu ali para separar a explicação referente ao queijo. Separar o nome do lugar das datas também é importante. Por exemplo, Fortaleza, que é o local onde nós estamos, certo? Nossa cidade. 19 de maio de 2021. Que é a data. Fortaleza, o lugar, 26 de maio de 2021. A data. Então, sempre que nós tivermos data, local e data, tá certo? Nós separamos eles dois assim. Geralmente vem em cartas, em alguns textos. São trabalhados dessa forma aqui. A escrita. Em receitas também, médicas. Vamos sempre ter colocado o local, vírgula e a data em que aconteceu o evento. Uma vírgula muda tudo. Não. Espere. Não espere. Então, aqui, se você perceber, essa vírgula deu significado diferente para as duas frases. A primeira diz assim, ó. Não. Espere. Eu dei uma pausa. Como se a pessoa tivesse dito assim. Eu já vou sair. Aí a outra diz, não. Espere. Quis dizer o quê? Não saia agora. Espere. E a outra frase diz assim. A pessoa diz, eu já vou sair. E a outra frase diz, não. Espere. Quer dizer que a pessoa já pode ir. Viu a diferença? Viu que diferença faz o uso da vírgula? Então, essa pausa é importante. E a vírgula, gente, ela pode mudar o sentido da frase. Como eu expliquei aqui para vocês, essa frase aí, ela teve dois significados. Um com a vírgula e o outro sem a vírgula. De acordo com o jeito, a forma que eu falei a frase. A vírgula também deve ser usada para separar lugar, tempo e modo. Isso quando vierem no início das frases. Exemplo. Lá fora, a chuva não para de cair. Lugar. Aonde? Lá fora. Ano passado, fizemos uma festa de aniversário. Que tempo? Ano passado. De modo, gente, de modo geral, não gostamos de comidas exóticas. Então, aqui, lugar, tempo e modo podem ser trabalhados. De modo geral, não gostamos de comidas exóticas. Então, aqui também utilizamos o uso da vírgula. Vamos treinar. Eu queria falar, mas não conseguia. Onde é que eu vou colocar a vírgula aqui, gente? Eu queria falar, mas não conseguia. Isso mesmo. Depois da palavra facular. Comprei balas, pirulitos, chicletes e vaçotas. Onde colocamos a vírgula aqui? Depois de balas, muito bem. E depois de pirulitos, eu estou separando aqui elementos. Natal, 1º de março de 2019. Onde é colocada a vírgula aqui quando nós temos o lugar e a data? Isso mesmo. Logo após o lugar. Felipe, meu amigo, não estava bem. Qual o Felipe? Onde é que colocamos a vírgula aqui? Uma depois de Felipe e uma depois da palavra amigo. Por quê? Porque ele está explicando qual é o Felipe que não estava bem. Letra E. Meu pai saiu e minha mãe estava em casa. Aqui nós temos a vírgula depois do saiu. Meu pai saiu, vírgula, e minha mãe estava em casa. Vamos agora para as nossas atividades de hoje, certo? Onde nós estávamos aqui o uso da vírgula. A vírgula, certo? Eu vou escrever para vocês aqui, ó. Ela pode ser um pontinho e um rabinho para baixo. Ou pode ser somente assim, gente. Um rabinho, certo? O pontinho é bem pequeno aqui. Para vocês não confundirem com o próximo que nós vamos ver. Bom? Então, quando você tem aqui alguma palavra. Deixa eu dar um exemplo. Limão. Vírgula. Banana. E jaca. Geralmente, gente, quando nós vamos falar assim elementos, ou elementos a serem listados, serem contratos, o que é que acontece? O último elemento, ele não recebe vírgula. Vocês estão vendo que eu não potei a vírgula depois do banana. Coloquei o quê? Isso. O E. Então, antes da última palavra de uma lista, nós sempre colocamos a letra E. Nós não colocamos vírgula. Bom? Então, o uso da vírgula pode ser usado em diversas situações, como nós vimos nos nossos slides. Se vocês quiserem também, na página 95 tem essa explicação. A do slide está mais completa, porque temos pesquisas, tá bom? Então, para que vocês possam realizar a atividade bem direitinho, vocês têm que ter assistido aqui com muita atenção. Aí vocês vão conseguir fazer, ó, bem rapidinho, sem nenhuma dúvida. Vamos lá. Hoje nós temos a página 96 e a página 97. A página 96 diz assim. Reescreva as frases empregando a vírgula corretamente. Então, você só vai ir escrever aqui as frases colocando a vírgula no local correto. Não coloquem a vírgula em qualquer lugar, gente, tá certo? É no local correto, de acordo com as regras que nós estudamos. Rodrigo trouxe bola, patinho, dominó, videogame para a festa na escola. Rinaldo vai à festa hoje? Recife, 28 de fevereiro de 2021. Feijão, arroz, trigo e milho são cereais. Alá, borracha, estúdio e caderno nesse tabaco. Renata brinca de boneca porque ganhou de sua tia. Então, aqui você coloca a vírgula, entregando ela no local correto. E a página 97, vamos trabalhar pesquisa. Pesquisa e colagem. Pesquise e cole um texto jornalístico em que apareçam várias vírgulas. Leia o texto e circule as vírgulas. Aqui vocês podem colocar qualquer texto que vocês vão comprar, tá bom? A gente pode ser uma história pequena. Aqui especificou texto jornalístico, mas vocês podem colocar um texto que vocês acharem, tá certo? Em livros velhos, para que vocês consigam observar as vírgulas nesse texto. Então, quando você for procurar um texto, para você colar aqui, você procura aquele texto onde você vê bastante vírgula, para que você consiga ver como foi empregada aquela vírgula. E você vai e circula todas as vírgulas que existirem aqui nesse texto que você escolheu, tá bom? Tia, mas eu não encontrei nenhum texto. O que é que eu vou fazer? Você pode escrever também, gente, algum texto. Ah, a mamãe que estudou no celular e eu posso escrever aqui no meu livro? Pode sim, sem problema nenhum, tá bom, gente? O importante é que vocês não deixem de fazer a atividade. Por quê? Porque a atividade, ela vai melhorar aí o aprendizado de vocês. Porque vocês vão estar exercitando o que vocês aprenderam na videoaula, certo? Então, vamos ficar por aqui, tá bom? Vamos prestar bastante atenção na próxima videoaula, nos próximos conteúdos que eu sei que vocês estão caprichando aí, tá bom? Beijão, até a nossa próxima videoaula, certo? Gente, não percam e continuem assim, estudando bastante, se esforçando bastante. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.